A vacina contra a gripe está disponível na rede pública de saúde e é direcionada a públicos específicos, aqueles com maior risco ao agravamento de doenças respiratórias. Podem vacinar crianças de seis meses a cinco anos incompletos, idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde, professores, gestantes, mulheres que tiveram filho há até 45 dias, indígenas e pessoas privadas de liberdade. Segundo especialistas, a vacina contra a gripe é segura e protege contra os três subtipos do vírus que mais circularam no Hemisfério Sul no último ano, o H1N1, o H3N2 e o Influenza B. A vacina é extremamente segura, tem 99% de eficácia, ela é feita com fragmento de vírus, ela não é feita com vírus vivo, então isso também a torna bem mais segura. Para Marilene, não há motivo para deixar as crianças desprotegidas. Ela trouxe o neto, Miguel, de um ano e três meses, para receber a vacina. Para ela, a prevenção é fundamental. Eu acho que é para a prevenção mesmo, né? Porque a gente vê tantos casos que acontecem de crianças já até ter morrido com isso, né? Então, eu acho essencial a prevenção. A prevenção também é muito importante para Walter. Aos 61 anos, ele sabe que os idosos estão mais propícios a sofrer complicações pela doença e não deixa de se vacinar todo ano. Principalmente na minha idade, a gente tem que prevenir, porque é rapidinho para estar no hospital internado. E aí Obrigado.